Já nem sei há quanto tempo Nossa vida é uma vida só E nada mais Nossos dias vão passando E você sempre deixando Tudo pra depois Todo dia a gente ama Mas você não quer deixar nascer O fruto desse amor Não entende que é preciso Ter alguém em nossas vidas Seja como for Você diz que me agora E tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Você diz que me agora E tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula 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 Porque ela não deixa nosso filho nascer Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim buscando o amor Olha Foi então que eu me conheci Naquela noite fria Em seus braços meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Eu gostei Eu vou tirar você Que você tem medo de não Que você tem medo de não Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém. A de você, que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou. A de você, que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou. A de você, que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra me fazer sorrir, e não voltou pra me fazer sorrir. A de você, que nunca mais apareceu aqui, e nem ligou. A de você, que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou. A de você, que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra me fazer sorrir, e não voltou pra me fazer sorrir. Tá tudo bem, eu sempre falo, tá de você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. E nem me vou, tá de você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você, cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. E nem me vou, cadê você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você? Vamos fazer nessa noite, a noite mais linda do mundo. Vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo. A felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Vamos fazer nessa noite, a noite mais linda do mundo. A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer. É não pensar no que vai ser, não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir. Não me pergunte, pois não sei. Vamos fazer nessa noite, a noite mais linda do mundo. Vamos viver nessa noite, a noite mais linda do mundo. Vamos viver nessa noite, a vida inteira num segundo. A felicidade não existe, a felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer. A gente pode ser feliz, viver a vida sem sofrer. É não pensar no que vai ser. Não me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir. Não me pergunte, pois não sei. 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 Eu vou lhe confessar o meu amor. Não me pergunte, pois não sei. Não sei como é que eu fui mudar assim. Já mais gostei de alguém, com tanto ardor e devoção. Você, meu bem, nasceu pra mim. Não posso mais conter essa paixão. Até meu coração eu lhe entreguei. Ao mundo inteiro vou dizer Que eu sou louco por você E você nem liga pra mim. Ao mundo inteiro vou dizer Que eu sou louco por você E você nem liga pra mim. Se fecho meus olhos eu vejo você Até nos meus sonhos eu vejo você Quem era meu anjo Que eu fosse seu Você é todo bem dessa vida Que eu pedi a Deus Você é todo bem dessa vida Que eu pedi a Deus Que eu pedi a Deus Ao mundo inteiro vou dizer Que eu sou louco por você Que eu sou louco por você E você nem liga pra mim. Ao mundo inteiro vou dizer Que eu sou louco por você E você nem liga pra mim. Se fecho meus olhos eu vejo você Até nos meus sonhos eu vejo você Quem era meu anjo Quem era meu anjo Que eu fosse seu Você é todo bem dessa vida Você é todo bem dessa vida Que eu pedi a Deus Você é todo bem dessa vida Que eu pedi a Deus Você é todo bem dessa vida Que eu pedi a Deus Eu tenho que ser Eu quero ser Eu quero ser